Viu o meu sentido confundido e iluminado Viu o sol em Luará quando viu você Viu a tarde inteira, sexta-feira, o feriado Esperando o amor chegar e trazer você Você chegou querendo tudo que o tempo não te deu E o que levou de você sem saber que você já sou eu Agora não entendo o meu relógio o amor tirou Mas sei que o meu coração tá batendo mais forte Porque você chegou Você chegou querendo tudo que o tempo não te deu O que levou de você sem saber que você já sou eu Agora não entendo o meu relógio o amor tirou Mas sei que o meu coração tá batendo mais forte Porque você chegou Viu o meu sentido confundido e iluminado Viu o sol em Luará quando viu você Viu a tarde inteira, sexta-feira, o feriado Esperando o amor chegar e trazer você Você chegou querendo tudo que o tempo não te deu E o que levou de você sem saber que você já sou eu Agora não entendo o meu relógio o amor tirou Mas sei que o meu coração tá batendo mais forte Porque você chegou Você chegou querendo tudo que o tempo não te deu O que levou de você sem saber que você já sou eu Agora não entendo o meu relógio o amor tirou Mas sei que o meu coração tá batendo mais forte Porque você chegou La, 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 la La, 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 la La, 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 la